Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem galera, já comentem aqui embaixo o que vocês querem que vença o Big Brother Brasil 2019. Porque nesse vídeo, faltando muitas semanas ainda para encerrar o programa, eu vou trazer com exclusividade os favoritos ao prêmio do BBB 2019. Então, você já se inscreve no canal, se você for novo aqui, ok? Porque mais de 80% passa por aqui e se esquece de se inscrever. Então, você se inscreve, inscreve na verdade, dessa vez e deixa o seu like. Galera, vamos de baixo para cima, objetivamente, dizer o percentual de cada participante que ficou no BBB 2019. Tereza tem 0,62% lá embaixo. Rizia 0,63%. Alan 0,68%. Diego apenas 1,4%. Gabriela 2,08%. Rodrigo 2,4%. O Rodrigo tinha aí... Ele estava, na verdade, no início, lá embaixo, depois da história do Ronco lá, ele ficou lá em cima, mas ele caiu muito novamente. Temos Ariane com 5,5%. A Ariane é aquela plantinha do bem, né? Ela está ali com 5,5%. Carolina 6,1%. Elana 9,8%. Elana é uma menina mais simples, na dela. Essa é meio plantinha também, mas é outra plantinha do bem, né? Vamos falar assim. Darley tem 9,9%. Michael, 10,8%. Me surpreendeu o Michael aí, hein? Hannah, 12,2%. O que mostra que a galera gosta aí de uma pessoa com personalidade, né? Muitos falam bem, outros falam mal, mas a Hannah, discutivelmente, ponta ela, não é? Temos em segundo lugar, Isabela com 18,7%. E a Paula, acreditem, 18,8%. Ok? E a Paula, então, está em primeiro lugar nessa pesquisa, tá certo? Nessa enquete, para ganhar o BBB. Embora, vamos aqui analisar, existe um empate técnico aí entre a Paula e a Isabela, né? A Hannah está mais lá embaixo. Então, as duas aí têm um empate técnico, eu diria assim. E vocês, o que vocês acharam? Esses números aí batem com o que você estava pensando? Sim ou não, Paula, é a sua preferida? Vamos aguardar o decorrer das semanas. E sempre aqui e ali, vamos colocar uma enquete para vocês se atualizarem, tá certo? Deixe aqui a sua opinião, o seu comentário. Hot, eu concordo. Hot, eu discordo. Deixe seu like para o vídeo. Se inscreve no canal Notícia do BBB Famosos, aqui no canal Hot Notícias.